Eu quero convidar você que não está preocupado com as eleições, que já fez a sua escolha, que está feliz ou que não está feliz, mas que quer saber dos seus investimentos. Então nós aqui da RockTrade, como nós trabalhamos com uma tecnologia que filtra através de radares, a gente filtra todo esse ruído do mercado e através de uma tecnologia a gente consegue pegar realmente os principais ativos que estão em tendência de alta, que podem surfar uma valorização no curto prazo. Uma das nossas principais carteiras, a Rocket 5, trabalhamos nela por vários meses e conseguimos fazer uma versão muito melhor do que a versão atual. E eu quero mostrar para vocês um pouco da versão nova da Rocket 5, porque estamos no período de lançamento dessa carteira e vocês vão ver a curva de capital, o quão impactante ela é comparada com a versão 1.0. Como é a nossa carteira na versão 1.0, então a Rocket 5 hoje tem uma rentabilidade de mais de 200% nos últimos quatro anos, o que é uma ótima rentabilidade se você comparar com o Ibovespa, que rendeu praticamente 50%, um pouco menos de 50% nesse mesmo período. Então a Rocket 5 é uma carteira que já vem há quase dois anos sendo fechada, porque a gente opera dentro de um mercado onde não podemos ter tantos assinantes, porque isso acaba fazendo uma distorção do mercado. Então a gente fechou ela por um bom período e agora também, depois de muitos pedidos, pedidos, inclusive de vocês falando, reabrir essa carteira que fez muito sucesso, principalmente nos últimos dois anos, eu quero mostrar o que a gente conseguiu trabalhar nela, fizemos um novo backtest, fizemos toda uma nova reformulação de todos os parâmetros dela e trouxemos uma curva de capital incrível, como vocês podem ver aqui, uma curva de capital que fez basicamente 418% de rentabilidade nesse mesmo período, enquanto a Rocket 5 na versão 1.0 entregou mais de 200% de rentabilidade, a Rocket 5 na versão 2.0 entregou mais de 418%. Se você tem interesse pela Rocket 5 na versão 2.0, no qual a gente está mostrando aqui para você esse gráfico de rentabilidade de mais de 400%, eu quero convidar você a se inscrever no link aqui embaixo, onde você vai ter todos os detalhes a respeito dessa estratégia que vem fazendo um sucesso enorme.